A gente ri e tal, tipo, descobre uns 7x novos, conversa com a galera E eu acho que a visão que as pessoas têm também do pornô é que é só uma satisfação física Só que, gente, a gente... que nem tem umas teorias que falam, né, que as prostitutas Elas são como se fossem a psicóloga dos homens que salvam muitos casamentos É, o Nelson Rodrigues falou isso Concordo Então, se você for parar... É verdade! E pensar que... se a prostituição evoluiu, nós, garotas que vendemos conteúdos adultos Se nós formos vistas como prostitutas virtuais, nós também somos psicólogas Estão salvando muito casamento por aí A gente tá salvando muito casamento por aí E daí a gente conversa, tipo, se eu for conversar com quem diz Meu, eles trazem várias demandas E que nem ela falou, por isso que eu falei que o trabalho dela é muito importante É, da mesma forma que ela instrui as pessoas a entender o porquê que elas têm os 7x delas Se o que ela tá usando é realmente compensador pra ela, ou se é um vício e tudo mais A gente também faz isso que vende conteúdo Eu não me sentiria confortável em vender algo que tá destruindo a vida de uma pessoa Tipo, entendeu? Então a gente sempre fala sobre isso Você pega uma espécie de pornografia consciente? É, uma pornografia consciente É porque eu acredito que a pornografia, ela é como tudo na vida Se você não sabe usar de uma forma adequada Você se ferra Então, tipo, se você vai tomar muito café, por exemplo, você para no hospital A pornografia é a mesma coisa Você tem que saber usar da forma adequada Boa Não, eu entendi que ela tá falando que às vezes esse homem vai usar esse conteúdo como uma válvula de escape E isso vai dar pra ele um pouquinho de gasto pra permanecer no relacionamento Claro, isso daí que o Nelson Rodrigues falou é sensacional Mas, eu acho que como a gente falou da pressão, né É uma bomba que talvez vai acumulando a pressão sim em uma hora estoura Então eu acho que pode em algum momento isso de certa forma Ter um benefício pra relação no sentido de manter mais seis meses, mais um ano, mais um tempo Mas aquela brincadeirinha da conta chega, sabe? E também tem o lado de ou isso pode ajudar Entre as coisas no sentido terapêutico que ela quis trazer Ou também tem o outro lado da moeda que pode acontecer Do próprio vício ou dessas coisas que a gente falou mais cedo da pornografia, dos vícios Também ser outro fator pra desvincular, né O casal e meio que terminar de empurrar a relação pra baixo Então pode acontecer os dois efeitos Eu acho que sim, 50% de chance da roleta russa pender pra um lado ou não Porque realmente, na dúvida, terapia Terapia, assim, é sempre bom terapia pra mente em tudo Terapia de casal, terapia pra tudo, né? Independente dessa circunstância Entendi E a forma que ela fala de, por exemplo, esse fetiche ser uma forma da pessoa estender esse relacionamento por um tempo Até que vai chegar seis meses, um ano, que pode acabar Eu acredito que pode acontecer Mas também tem alguns fetiches, gente, que não é um caso pra você terminar um relacionamento, entendeu? Tipo, não é como se a pessoa fosse morrer pra ela não viver aquilo Eu acho que isso acontece quando ela realmente tem uma disfunção Que ela deveria tratar num psicólogo